JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE BELL ROCK JINGLE BELL SWING, JINGLE BELL SWING STORING AND BLOWING, PUSHERS AND FALLING NOW THE JINGLE HOP HAS BEGUN JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE BELL WALK JINGLE BELL SWING, JINGLE BELL TIME DANCE AND FANCE IN JINGLE BELL SWING IN THE FROSTY AIR BOA TARDE, BOA TARDE BOM DOMINGO, GENTE, CLIMA DE NATAL NATAL TÁ CHEGANDO QUEM AI TÁ ESPERANDO O NATAL ANSIOSO EM CLIMA DE NATAL GENTE, BOA TARDE TUDO BEM COM VOCÊS? PASSANDO AQUI, NÃO, DIA DOMINGO GOSTARIA DE AGRADECER TODO MUNDO QUE TÁ AI CONOSCO NÉ? É COM ALEGRIA E É COM IMENSA ALEGRIA QUE A GENTE INICIA MAIS UMA LIVE DESSE CONGRESS TOP NÉ? QUE VEM AI GRATUITAMENTE LIBERAR VÁRIAS COSAS ILEGAIS PARA VOCÊS NÉ, GENTE? MEU NOME É NAWANA PRA QUEM NÃO ME CONHECE TÔ MORANDO ATUALMENTE EM EUNÁPOLIS NA BAÍA NÉ? E É COM MUITA ALEGRIA QUE EU VEM ENSINAR PARA VOCÊS HOJE UM ALFAJÓ FÁCIL PRÁTICO DELICIOSO PARA AUMENTAR AS VENDAS DE VOCÊS NO NATAL TÁ? E AI EU GOSTARIA, ANTES DE INICIAR ENQUANTO VOCÊS TÃO ENTRANDO EU GOSTARIA DE AGRADECER A CRISE DA MIGUELITA ARTE PELO CONVITE A ALINE, NÉ? PESSOAS MUITO ESPECIAIS QUE MORAM NO MEU CORAÇÃO E VOCÊS QUE TÃO ME ACOMPANHANDO TAMBÉM GENTE, A CRISE, ELA TRABALHA COM 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 ETQUETA COM VÁRIAS COSAS PRA VOCÊ QUE TÁ INICIANDO SEU NEGÓCIO NÉ? A MELHOR COISA É VOCÊ FORMALIZAR NÉ? EU VOU ATÉ MOSTRAR PRA VOCÊS A MINHA LOGO PRA VOCÊS VERM DEIXA EU SÓ PEGAR AQUI PORQUE O CARTÃOZINHO OLHA PRA VOCÊS VERM GENTE A CRISE FEZ PRA MIM FEZ O CARTÃOZINHO TAMBÉM E AÍ EU GOSTARIA QUE VOCÊS ACOMPANHASSEM A MIGUELITA PRA VOCÊS VERM GENTE O BACANA DO TRABALHO DELA ESSE AQUI É O CARTÃO DE VISITA QUE ELA FEZ PRA MIM PRA QUEM NÃO ME CONHECE GENTE NO MEU INSTAGRAM NA OANA SABOR E ARTE E AÍ OLHA PRA QUEM NÃO TEM AINDA GENTE VAI LÁ SIGA A CRISE VAMOS QUE VAMOS JÁ ENTROU IR VITO? JÁ VIRA PRA CÁ GENTE COMO É QUE A GENTE VAI FAZER ESSE ALFAJÃO? NÉ? GENTE GENTE VAMOS COMPARTILHAR A LIVE PRA MAIS PESSOAS APRENDEREM OLHA O ALFAJÃO QUE EU VOU ENSINAR PARA VOCÊS É SUPER SIMPLES NÉ? BEM SIMPLES MESMO TEM A OPÇÃO DE FAZER O BISCOITO QUE TEM UM TRABALHO DE FAZER O BISCOITO NÉ? TER FORNO MASSA E TEM A OPÇÃO DE USAR UM BISCOITO DELICIOSO E QUE NÃO PERTE NA QUALIDADE PRA PRODUÇÃO DE NATAL QUE CÊ TEM QUE TER MUITA PRODUÇÃO EU ACONSELHO O BISCOITO PRONTO NÉ? PORQUE VOCÊ JÁ GANHA TEMPO NA PRODUÇÃO ENTÃO QUAL BISCOITO QUE A GENTE VAI TAR UTILIZANDO? EU VOU TAR MOSTRANDO PARA VOCÊS O BISCOITO E VOU MOSTRAR PARA VOCÊS O PROCESSO NÉ? E OLHA QUE LINDO GENTE OLHA QUE FOFUNHA ENTÃO ASSIM É ARTESANAL NÉ GENTE? E TEM ESSA ROUPINHA TAMBÉM TÁ? ENTÃO COMO É QUE A PRIMEIRA COISA A GENTE VAI FAZER ESSE BISCOITO A GENTE ELE É MARAVILHOSO TÁ? PRA VOCÊ OU PODE SER MARIA MAS EU GOSTO DE FAZER COM ESSE BISCOITO TÁ? QUE QUE A GENTE EU GOSTO DE UTILIZAR BALANÇO NÉ? TODO MUNDO QUE VAI INICIAR NA CONFEITARIA GENTE EU ATÉ MESMO EM CASA ESSAS BALANÇAS DE TRINTA REAIS PARA MAIS SESSENTA REAIS NO MÁXIMO NÉ GENTE? CÊ ACHO DESSAS AQUI DE TRINTA REAIS VAI LÁ A PENA TÁ GENTE? VOCÊS TERM UMA BALANÇA EU SESSENTA REAIS EU SESSENTA REAIS EU SESSENTA REAIS EU SESSENTA REAIS EU VOU VIRAR PARA GRAVAR E CÊS VÃO TAR VENDO DIREITINHO TÁ? COLOCO O BRIGADEIRO COMO É QUE A GENTE VAI FAZER O BRIGADEIRO? NÉ? ASSIM EU TROUXO UMA COISA PRÁTICA NÉ? PORQUE MUITAS DECORAÇÕES DE NATAL E ISSO AQUI GENTE GANHA O CORAÇÃO SABES DE QUEM? DAS CRIANÇAS E A GENTE TÁ VIVENDO UMA ÉPOCA NÉ? ASSIM QUE O NATAL EM FAMÍLIA É MUITO QUERER COMEMORAR NÉ? A GENTE TÁ REUNIDO COM OS NOSSOS FILHOS EM CASA NÉ? ENTÃO É UM NÃO É UM CUSTO ALTO CRIANÇA AMA NO NATAL DO ANO PASSADO GENTE EU VENDI TUDO E MAIS UM POUCO EU DIVULUEI UMA CAIXINHA COM O ALFAJÓ COM NESSE STILO AQUI USANDO ESSA EMBALAGEM E COLOQUEI UMA FITA DE FELIZ NATAL GENTE EU VENDI ATÉ O QUE EU NÃO IMAGINEI E ASSIM PÚBLICO PRINCIPALMENTE PRA DAR NA EMPRESA PORQUE NÃO É UM VALOR ALTO NÉ? ASSIM CÊ VAI COM VALOR BACO VOCÊ FAZ UMA CAIXINHA QUINZE, VINTE REAIS NÉ? ENTÃO FACILITA NÉ? QUEM QUER DAR UMA LEBRANCINHA VAI TE PROCURAR E SE VOCÊ DIVULGAR VAI TER MUITA PROCURA O ANO PASSADO EU VENDI TODAS AS CAIXAS QUE EU TINHA EU FALIZE FIZ UMA META FIZ VAI VAI FAZER 30 CAIXAS 40 CAIXAS EU VENDI TODAS GENTE ASSIM EM MENOS DE UMA SEMANA ENTÃO VALO VALE SUPER A PENA VOCÊ ESTARES FAZENDO O BRIGADEIRO EU JÁ TROUCE PRONTO PARA A GENTE AGILIZAR MAS QUAL QUE É O SEGREDO DO BRIGADEIRO NOMALMENTE QUANDO A GENTE VAI FAZER RECHEIO DE BOLO A GENTE USA UM LEITE CONDENSADO PARA UM CREME DE LEITE NÉ E COLOCA CHOCOLATE EM PÓ OU 50% OU 100% EU ACONSEGIO COLOCAR O 50% SE VOCÊ QUISER COLOCAR UMAS 80 GRAMAS DE CHOCOLATE NOBRE PODE COLOCAR MAS VAI TAR AUMENTANDO O CUSTO DO ALFAJOR TÁ COMO QUE EU FAZIA UM DUAS LATAS DE LEITE CONDENSADO PARA UM DE CREME DE LEITE E PARA CADA LATA DE LEITE CONDENSADO EU USAVA 3 COLHERES DE SOPA DE CHOCOLATE 50% TÁ ENTÃO NO CASO AÍ DA RECEITA EU SEMPRE FAZIA NÉ NO MINIMO DUAS PARA UM CREME DE LEITE ENTÃO EU USAVA SEIS EM PÓ COMO QUE EU FAZ GENTE QUEM NUNCA FEZ AÍ É SÓ MISTURAR O PÓ NO LEITE CONDENSADO BEM DEPOIS QUE VOCÊ DISSOLVER O CHOCOLATE EM PÓ NO LEITE CONDENSADO PARA NÃO FICAR AQUELAS BOLINHAS PRETAS E INDESEJADAS DEPOIS QUE VOCÊ DISSOLVER CÊ ACRESCENTA O CREME DE LEITE E VAI EM FOGO ALTO EU COSTUMO ABAIXAR QUANDO QUANDO COMEÇA A FERVER GENTE PORQUE VAI COMEÇAR A PIPOCAR NÉ AI EU DÔ UMA ABAIXADA NA METADE E FINALIZO COM RECHEI EM BLOCO TÁ ASSIM LEVANTOU NA CULHER CAIU EM BLOCO NÃO PRECISA CHEGAR NO PONTO DE ENROLAR QUE VAI FICAR BEM DURINH NÉ APESAR QUE EU EU FAÇO QUASE NESSE PONTO JÁ DE ENROLAR MESMO PORQUE EU ACHO FICA MELHOR DE CERTABALHAR SE VOCÊ FAZER O BRIGADEIRO MUITO MOLE NA HORA QUE VOCÊ FOR COLOCAR QUE QUE VAI ACONTECER GENTE VAI ENTORTAR O BISCOITO AS VEZES ELES TOMBA FICA TRONCHE A GENTE NÃO QUER UM DOCE TRONCHE A GENTE QUE É UM DOCE O QUE? BONITO APRESENTÁVEL NÉ PRA A GENTE COMER ENTÃO EU VAMOS LÁ EU JÁ COLOQUEI NA MANGA EU VOU SÓ VIRAR A CÂMARA AQUI PIA TA TÁ ME AjudANDO TÃO ASSIM EU USO GENTE EU ADIANTEI TÁ QUEM TÁ COM BEBÊ PEQUENO CÊ SABE NÉ GENTE O QUE QUE COMO QUE EU FAÇO GENTE PRODUÇÃO GENTE EU PESO TÁ PORQUE AH SE VOCÊ NÃO PESAR VOCÊ CORRIGE PERDER NÉ PORQUE E UM SE FICAR GRANDE UM SE FICAR PEQUENO QUE QUE EU COLOQUEI ASSIM QUE EU VEJO QUE FICA SABOROSO UMA QUANTIDADE DE 20 GRAMAS DE BRIGADEIRO E O BISCOITO NÉ COMO É QUE A GENTE FAZ Ó JÁ ABRI AQUI ESSE AQUI TÁ VENDO EU VOU MOSTRAR EU LIGO LIGO A BALANÇA TEM OS DOIS LADOS TÁ EU VOU MOSTRAR COMO QUE EU GOSSO DE FAZER E MOSTRAR A OTRA OPÇÃO PRA VOCÊS Ó AQUI QUE EU VEM Ó EU USO O BINCO 1A NÃO TEM NECESSIDADE DE POR BICO TÁ GENTE EU COLOCO BICO PORQUE EU ACOSTUMEI PORQUE EU ACHO MAIS PRÁTICO PORQUE EU GOSSO E AQUI Ó EU VEM Ó OLHA QUE DELÍCIA APERTANDO GENTE ATÉ DA VINTE GRAMAS TÁ E FALTOU UMA GRAMINHA AQUI AI EU VEM E COLOCO AQUI VENDO ISSO AQUI É UMA OPÇÃO TÃO PERGONTANDO QUAL É O MARCO DE BISCOITO PIRAR QUE GENTE OLHA E É ESSE AQUI GENTE NA HORA DE COMPRAR CÊS CUIDAR PERGADO PORQUE SE ELE TIVER QUEBRADO VOCÊ VAI PERDER Ó UM PACOTE DESSE AQUI RENDE MAIS O MENOS 20 ALFAJOR VEM MAIS O MENOS 40 UNIDADES DE BISCOITO SE O BISCOITO QUEBRA NÉ GENTE ENTÃO CÊ VAI PERDER ENTÃO O QUE QUE EU FAÇO NÃO VAI PERDER QUE CÊ VAI LÁ E FAZ UMA TAÇA NÉ CÊ VAI FAZER OUTRAS COIS COM BISCOITO MAS PARA O ALFAJOR QUEBRADO NÃO FICA LEGAL ENTÃO PRA ELE NÃO QUEBRA CÊ OLHA NA HORA QUE CÊ PEGAR E NA HORA DE TRANSPORTAR TER MAIOR CUIDADO PARA ELE NÃO CAIR TÁ AÍ AQUI GENTE Ó FICA MAIS O MENOS EM TORNO DE TRINTA GRAMAS TÁ OUTRA FORMA DE FAZER TAMBÉ PERAI QUE EU POU PEGAR OUTA VASILHA QUE EU JÁ COLOQUEI NA GELADEIA OUTRA FORMA DE VOCÊ FAZER SE VOCÊ FAZER OUTRA FORMA DE VOCÊ FAZER EU GOSTO GENTE SE VOCÊ GOSTA DELE MAIS ARREDONDADO CÊ VAI COLOCAR ESA PARTE AQUI PARA BAIXO ENTÃO Ó AI EU SEMPRE FAÇO ASSIM TÁ VENDO COMPLETOU TÁ VENDO E FECHO DO MESMO GÉ CÊ VAI PERCEBER OLHA A DIFERENÇA VOU MOSTRAR A DIFERENÇA PARA VOCÊS VER OLHA A DIFERENÇA PARECE GENTE QUE ESSE QUI TEM ATÉ MAIS NÉ E A MESMA QUANTIDADE TÁ VENDO ENTÃO DEPENDENDO DA PROPÓSSA QUE VOCÊ QUER DÁ PARA VOCÊ FAZER TANTO COM BISCOITO DE UM LADO EU PREFERO ASSIM TÁ FEZ ESSE AQUI GENTE O QUE CÊS VÃO FAZER VAI LEVAR PARA GELADEIRA NÉ CÊ COLOCAM UMA VASILHA FECHADA VEDADINHA PARA GELAR PORQUE GENTE A GENTE VAI BANHAR NO CHOCOLATE SE SUA CIDADE FOR IGUAL A MINHA GENTE CÊS VÃO TER DIFICULDADE DEMÁIS O CHOCOLATE CRISTALIZAR COMO QUE QUAL CHOCOLATE QUE EU USO GENTE MINHA CIDADE É MUITO QUENTE 39 GRAUS É POUCO NÉ QUE EU MORAVA E TALBIN O ANO PASSADO AQUI NEONÁPOLIS TAMBÉM É QUENTE ENTÃO A GENTE COLOCA O QUE? COBERTURA UMA BOA COBERTURA GENTE NÃO COMPRA CHOCOLATE RUM EU GOSTO DE COLOCAR O MEIO AMARGO NÉ MAS VOCÊ TAMBÉM PODE COLOCAR AO LEITE NÉ FICA SABOROSO TAMBÉM MAS EU PREFIRO MEIO AMARGO PARA DAR UMA QUEBRADA NO DOCE DO BRIGADEIRO NÉ DA PRA VOCÊ FAZER GENTE COM DOCE DE LEITE GENTE UMA DICA NÃO FAÇA COM DOCE DE LEITE PURO FICA MUITO DOCE FICA INJOATIVO NÉ A CRIANÇA AMA O DE BRIGADEIRO TÁ O DE DOCE DE LEITE EU FAZIA COMO? BRIGADEIRO COMO QUE É O BRIGADEIRO? PEGava 200 GRAMAS DE DOCE DE LEITE PRA UMA DE UMA DE LEITE CONDENSADO E UMA DE CREME DE LEITE AI EU FAZIA O BRIGADEIRO AI A TEXTURA E O PONTO DO MESMO JETO AI VAI FAZER O QUE? DA UMA QUEBRADA NO DOCE FEZ ISSO DAQUI? ALGUMMA DUDA NAQUI? NÃO? O BISCOITO É A MANTEIGADA? Ele é LEITE MALTADO É VOCÊS GENTE Ó TEM OPÇÃO DE FAZER O BISCOITO DE ALFAJÓ NÉ? MAS UMA DICA PRA VOCÊS NATAL É CORREIA ENTÃO ASSIM EU ACABA OPTANDO POR ESSE BISCOITO ELE É UMA DELÍCIA QUEM NÃO CONHECE GENTE COMPRA PROVA SE NÃO GOSTOU NÉ? FAZ O PRÓPIO BISCOITO AMANTEIGADO NÉ? SE CÊ FOR FAZER É UM BISCOITO AMANTEIGADO DE ALFAJÓ FICA GOSTOSO TAMBÉM MAS EU VOU TE FALAR A VERDADE IGUAL COM ESSE BISCOITO NÃO FICA PORQUE EU JÁ FIZ OS TESTE JÁ LEVEI PARAS CRIANÇAS QUE COMIA INCLUSIVE MEU FILHO NÃO A PROVOU ELES GOSTAM MESMO QUANDO TEM ESSE BISCOITO CHEGA NESSE PROCESSO AQUI VOCÊ GUARDA NUMA VASILHA COM TAMPA LEVA PARA GELADEIRA OU PRO FREEZER NO FREEZER GENTE É AQUESTÃO DE 5 MINUTOS É O TEM DE VOCÊ DERRETER O CHOCOLATE TÁ? DERRETER O CHOCOLATE PARA FAZER O BANCO COLOCOU NA EU JÁ TEM USU PRONTOS ALI ENTÃO EU VOU BANHAR TÁ? ENTÃO A PIETA VAI MOSTRANDO PARA VOCÊS O DE NATAL E ESSE DAQUI ESSE DAQUI GENTE EU FIZ AQUI UMA ROUPAGE PARA VOCÊS VER AS POSSIBILIDADES QUE O AFAJOR DÁ MAS QUANDO EU VENDI MES BASTANTE EU VENDI COM ESSE EMBALAGEM VOU SÓ DERRETER O CHOCOLATE VERDADE JÁ TÁ DERRETIDA PORQUE A GENTE DESLIGA NÉ TEM ESSAS OTRAS OPCÕES DE ADESIVO QUE A GENTE ENCONTROU EU COMPREI GENTE ESSES ADESIVO ANO PASSADO OLHA PRA VOCÊS VEREM PRONTO OLHA EU PAGUEI 1,70 NÃO SE HOJE CÊ CONSEGUE NESSE PREÇO AGORA A EMBALAGEM TÁ VENDO ELA VAI MOSTRANDO PRA VOCÊS ENQUANTO EU TÔ DERRETENDO O CHOCOLATE ESSA EMBALAGEM DESSE AQUI DA PRA PERCEBER HOJE TÁ UM TEMPO BOMO O CHOCOLATE QUE EU DERRETI JÁ DURRECEU UM POUQUINHO ALGUMA DÚVIDA PODE MANDANDO QUE EU VOU LENDO PRA ELLA GENTE ISSO AQUI É SUPER PRÁTICO TÁ QUE VOCÊ TÁ UTILIZANDO EU VENDIA MUITO GENTE COM OUTROS ADESIVOS NÉ? NÉ? SEM SER DE NATAL GENTE É... EU FAZIA PERSONALIZADO POR EXEMPLO CRIANÇA NASCEU NÉ? EU FAZIA ANIVERSÁRIOS ENTENDEU? TÃO ASSIM É UMA... GENTE FAZ BASTANTE VOU MOSTRAR OS OUTROS ADESIVOS AQUI EU JÁ COLOQUEI COM MINHA LOGO JÁ COLOQUEI COM FLORZINHA OLHA ESSE ALFAJÓ AI GENTE JÁ FOI PRA CASAMENTO ANIVERSÁRIO ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS AI CÊ MANA FAZER UM ADESIVO PERSONALIZADO TEVE UM CASAMENTO MESMO QUE ELES COLOCARAM ATÉ UMA CAIXINHA COMO É QUE SE DERRETE CHOCOLATE GENTE? TEM QUE SER DE 30 E 30 SEGUNDOS NÉ? DEIXA EU SÓ COLOCAR AQUI O QUE A GENTE VAI PRECISAR? PAPEL MANTEIGA SE FORRA COM PAPEL MANTEIGA NÉ? O CHOCOLATE DE 30 E 30 SEGUNDOS NA POTÊNCIA MÉDIA CUIDADO QUE VOCÊ NÃO QUEIMAR SEU CHOCOLATE EU GOSTO DE USAR ESSAS DERRETEDEIRAS Ó Tá? ESSE AQUI É O MEI AMARGO Ó Viu? COMO O ALFAJÓ TÁ GELADINHO EU JOGO AQUI DENTRO Ó Ó PASSO CONFIRO SE TÁ TUDO DÔ UMA BATIDINHA PRA ESCORRER O EXCESSO TÁ VENDO AQUI? Ó E VEM AQUI GENTE Ó COM CUIDADO Ó E COLOCO ESSE DAQUI É O COM O BISCOITO QUE EU FIZ COLOCANDO ESSE LÁ PRA FORA TÁ? AGORA COM O BISCOITINHO ARREDONDADO SÓ PRA VOCÊS VEREM A DIFERENÇA TÃO PERGUNTANDO SE VOCÊ PODE REPETIR OS INGREDIENTES DO BRICADEIRO TÁ PERAI QUE EU JÁ FALO DOS INGREDIENTES DO BRICADEIRO GENTE Ó UMA SUPER DICA OLHA PRA VOCÊS VEREM GENTE A MESMA QUANTIDADE PORQUE FOI PESADO ESSE DAQUI COM BISCOITO VIRADO SE VOCÊS COMO NESSE FORMATO AQUI APARENTEMENTE PARECE SER MAIOR DO QUE ESSE DAQUI TÁ VENDO? QUANDO A GENTE FAZ COM BISCOITO ASSIM NÉ? ENTÃO EU ACABO OPTANDO NÃO FAZER COM BISCOITO ASSIM O QUE ACONTECE GENTE QUANDO O NOSSO VAMOS IMAGINAR QUE VOCÊ COLOCOU PRA PRA GELAR MAS IGUAL AQUI HOJE TÁ FRESCO PORÉM TÁ ABAFADO PODE SER QUE AQUI VAI DEMORAR NÉ? SIM ACRISTALIZAR E AI CÊ VAI TER QUE ESPERAR PORQUE VOCÊ É... TÁVA FAZENDO E TUDO MAS QUAL É A DICA GENTE VALIOSÍSIMA PRA VOCÊS VAMOS IMAGINAR QUE SUA CIDADE TÁ QUENTE 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 OLHA A DIFERENÇA GENTE COM A MESMA CONTIDADE DE BRIGADEI VAMOS IMAGINAR QUE SUA CIDADE TÁ QUENTE QUE QUE CÊ FAZ GENTE PEGA UM GELO PEGA ALGUMMA COISA DENTRO DO FRIZER SE VOCÊ TIVER ESSA BANCADA AQUI E RESFRIA COLOCA UM POUQUINHO EM CIMA AQUI SÓ PRA GELAR ESSA PEDRA NO QUE GELAR A PEDRA QUE QUE ACONTECE TEM TOGUNA SÓ DE OCUPAR QUE VOCÊ COMESSA FAZER NÉ EU VOU SÓ DAR UM TEMPINHO AQUI PRA PRA ELES CRISTALIZAR ENTÃO ISSO EU VOU PARTIR UM VOCÊS CONHECEREM POR DENTRO TÁ GENTE ACABARAM DE PEDIR ESSO VOU REPETIR PRA QUEM PEDIR O BRIGADEIRO OLHA QUEM VAI FAZER PRA VENDER GENTE A GENTE TÁ QUERENDO O QUE É UMA ÉPO QUE VAI VENDER BASTANTE SE VOCÊ NÉ VÃO PENSAR COMIGO SE VOCÊ COLOCAR MUITA COISA NO ALFAJOL DE NÉ SINCE CHOCOLATE ALGO DEPENDENDO O QUE QUE VOCÊ VAI USAR VOCÊ VAI SÓ AUMENTANDO O VALOR DO CUSTO DELE ENTÃO O QUE QUE EU SURI LEITE CONDENSADO NÃO SEI NA CIDADE DE VOCÊS MAS AQUI TÁ OURO NÉ E CREME DE LEITE SUBIU TAMBÉ TÃO VÃO LÁ PRO BRIGADEIRO EU USO 50% AQUELY CHOCOLATE EM PÓ 50% EU USO 3 COLHERES DE SOPA PRA 1 LEITE CONDENSADO TÁ COM A RECEITA 2 PARA 1 PORQUE NORMALMENTE A GENTE FAZ PARA RECHEIO UM LEITE CONDENSADO PARA 1 CREME DE LEITE NÉ ENTÃO NESSA RECEITA EU OPTEI EU ACHEI A TEXTURA MELHOR PARA 2 PARA 1 ENTÃO 2 LEITE CONDENSADO 6 COLHERES DE SOPA DE CHOCOLATE EM PÓ 50% E 1 CREME DE LEITE GENTE MAS DE BOA QUALIDADE CÊS VÃO VER QUE VÃO COMER VÃO VENDER BASTANTE NÉ ENQUANTO ESSE O PRIMEIRO QUE EU COLOQUEI Ó GENTE Ó JÁ TÁ COMEÇANDO A CRISTALIZAR TÁ VENDO AQUI GENTE AH EU VOU FAZER DE DOCE DE LEITE VOU FAZER DE BRIGADEIRO GENTE NESSE MOMENTO QUE É A HORA DE VOCÊ JOGAR QUER VER EU VOU ATÉ JOGAR A MINUTAM SECO SÓ PRA VOCÊS VER E Ó Olha aqui PRA VOCÊS VER Ó Tá vendo Ó Viu VAMOS IMAGINAR QUE VOCÊ VAI FAZER É SÓ PRA VOCÊS TEREM NOÇÃO VAMOS IMAGINAR QUE VOCÊ VAI FAZER DE DOCE DE LEITE E DE BRIGADEIRO AI NO DE BRIGADEIRO VOCÊ JOGA GRANULADO NÉ EU GOSSO GRANULADO DE CHOCOLATE PESA GENTE ESSES GRANULADO RUIM NÃO TÁ É NÃO USE A COBERTURA NÃO COMPRA UM UM BOM NÉ E E JOGA E Essa Embalagem Deixa só um negócio aqui Que eu vou partir um pra vocês Olha Olha como que é super prático Olha Eu vou fazer essa Embalagem pra vocês Verem Olha como Fica Tá Deixa eu só pegar a faca Ai gente Olha que delícia Olha gente Não precisa gente Colocar mais que 20 gramas De brigadeiro Não Olha como que fica Super recheado Gente Olha que delícia Gente Alguma dúvida aí Gente Ó Se você colocar Doce de leite E brigadeiro Ó Você pode diferenciar Colocando coisa Ah Eu quero fazer De brigadeiro De ninho Beleza Faz alguma coisa Pra identificar você Que hora que você joga Nesse momento Que tá molhado Gente Pensa Pensa que tem Uma pessoa aqui De ouro Nesse Nesse alfajor Que eu parti Vocês não tem noção Deixa eu pegar aqui Pra ir Tá Vou matar a vontade Será que criança Gosta de alfajor Acho que criança Ama né Gente Olha Esse daqui Quando eu tô na produção Já tá me pedindo Então Se o seu público Gente Agora bora Enquanto o que está Se o seu público For criança O de brigadeiro Ganha Às vezes tem um adulto Que gosta muito De doce de leite Gente Eu já fiz de doce de leite Não tem tanta saída Igual esse de brigadeiro Não Esse de brigadeiro Assim É recorde de venda Então assim Vai no meu Instagram Na Oana Sabor e Arte Dá uma rolada Lá no feed Tá Vocês vão ver lá De De chegada De criança Gente Pensa numa coisa Que Porque o que acontece As lembrancinhas De visita Apesar que nós estamos Em pandemia Não tá tendo visita A gente tem que ter Bom senso Pra não ver um recém-nascido Mas Até o ano passado O que que acontecia E a gente pensa Que vai melhorar E a gente vai sair Dessa fase Eu fazia o adesivo Personalizado E vendia O alfajor Tipo assim Simon Seja bem-vindo Entendeu E fazia o adesivo Como a cliente queria E fazia Eu fiz De 15 anos E de casamento Gente Casamento Eu fiz Com essa embalagem Dourada Igual tá aqui Ó E aqui em cima Eu coloquei As iniciais E A pessoa Ela comprou Uma caixinha Gente Colocou o alfajor Nossa Vocês não tem noção Do tanto Que a pessoa gostou Porque é um doce Gente Que fica muito saboroso Né E olha essa quantidade Aqui ó De brigadeiro Tá Depois Já tá me pedindo mais Gente Pera aí Depois E aqui ó Olha pra vocês verem Gente Olha Vocês vão fazer Vocês vão vender Agora como que a gente Vai embalar É Pediram pra Repetir a receita E qual chocolate Você usou Gente ó Eu usei Uma cobertura fracionada Boa De boa qualidade Né E O brigadeiro Gente É simples Dois Leite condensado Pra um creme De leite E seis colheres De sopa Né Vamos aí Usar Os medidores Ó Essa embalagem Né Super simples Essas De embalagem De trufa Que a gente Compra Nessas lojas De confeitaria Né Até no papelaria Vocês acham Né Como é que você faz Né Primeiro Você banha tudo Né Igual eu falei com vocês Produção Gente Como é que a gente Trabalha a produção Olha Vamos ficar atentos Isso aqui é dica Valiosa Faz o brigadeiro Deixa o brigadeiro Esfriar Né Faz a montagem Vai tudo Pra geladeira Nas embalagens Bem fechadas Bem vedadas Vai pra geladeira Monta tudo Né Senta Monta tudo Põe pra geladeira Depois derrete o chocolate E vem banhando tudo Eu Eu O que que eu fazia Eu Até que pra banhar o chocolate Eu banhava uma certa quantidade E embalava Né Banhava E embalava Como é que eu embalava Olha aqui gente Ó Solta fácil Tá vendo Do papel manteiga Ah Vocês vão falar comigo assim Ó É Vocês podem estar falando assim Ah não Você não tá usando luva Né Gente É Se você parar pra pensar É mais indicado Você não trabalhar com luva Do que Com luva Por que Você lava mais a mão Mas pra pegar no chocolate Na onda Tem que tá de luva Tem Pra não marcar Se eu vim com meu dedo aqui Vai marcar Mas se No caso aqui Se você vai fazer Só isso aqui Ó E vai colocar aqui Não tem problema não Né Dá pra você Só lavar bem a mão Higienizar bastante Passar álcool na bancada Antes de iniciar Olha como é que eu faço Olha gente Ó Tá vendo Ó Tá Aí Olha aqui Na parte branca é melhor Né Fica melhor Nos dois jeitos Da peixão E ó Eu abaixo Ó gente Ó Como se eu estivesse Engrulhando um presente Olha pra vocês verem Ó Levanto Faço a mesma coisa Desse lado Ó Fechando E aí O que que eu faço Eu não tirei o adesivo Né Mas Eu gosto de tirar Os adesivos E deixar tipo Na bancada De maneira que eu venho aqui Só E pego Olha pra vocês verem Viu Fica um luxo Gente E a validade Na Ana Né Deve estar me perguntando Aí Gente Olha Eu costumo Eu já fiz testes Tá E esse brigadeiro Quando você veda Ele todinho Igual tá aqui Ó Não tá vendo Brigadeiro Vocês não tão vendo Nada Não tá vendo Biscoito Tá vendo Tá bem vedadinho O que que acontece Ele dura Até 30 dias Eu falo com os clientes Até 30 dias Na Ana Qual que é o problema Né O que que vai acontecer Depois O que que pode acontecer O brigadeiro Cristalizar Né Então assim O que que eu faço Gente Eu gostava de mais frescos Né Então assim Ah Eu gostava de fazer Uma semana antes No máximo Mas eu tenho entrega Pra semana que vem Eu já começava a preparar Essa semana Por isso que a prioridade Minha era Essa embalagem Porque ficava Bem vedado E eu poderia Garantir a durabilidade De 30 dias Precisa ir na geladeira Não Se você colocar Na geladeira Gente Só não pode Pôr no sol Né Tá Pegar isso aqui Colocar no sol Vai derreter Tá gente É Porque na geladeira Gente Corre o risco De você colocar Na geladeira Quando tirar O chocolate Vai suar Vai manchar Tem problema Não Mas vai ficar Com aspecto O que? Feio Né O alfajor Vai ficar Com aspecto Feio E as vezes A pessoa Que vê Vai achar Que tá estragado Então o que que você tem Que fazer Deixar em temperatura Ambiente Num local Que não esteja Com sol Muito bem Samuel Novamente Ó gente Fecha Gente Essa embalagem Aqui Tem neon Também Tem diversas cores Eu já fiz neon Ficou lindo Mas ó gente O dourado Combina com tudo Com tudo Eu não tirei o adesivo Novamente Pra variar Então a durabilidade Dele é grande Ó Tá vendo Esse daqui Gente É aquele que eu fiz Olha a diferença Com biscoito Diferente Eu gosto de fazer assim E esse aqui Foi aquele que eu fiz Pra mostrar pra vocês Que fica mais arredondado Tá Aprender a embalar Tá tranquilo Tranquilo Tudo de boa Alguma dúvida Esse papai noel Aqui gente Ó Eu fiz de pasta americana Né O papai noel Tá Esse daqui De pasta americana Mas Vai dar mais trabalho Pra vocês Né Se vocês querem produção Né Vender bastante E tudo Eu aconselho Usar essas embalagens Aqui Que ficam mais práticas Tem pergunta Qual Por quanto posso vender Olha Eu Eu Quando Eu Queria Que as pessoas Conhecessem O meu produto Né Porque Se falasse Ah É Um exemplo Cinco reais Aí a pessoa fala Nossa É caro Né Não compra Eu as vezes Fazia o que Ó Três por dez Né E aí Eu comprei Umas caixinhas Eu até Não tenho delas Aqui Que elas eram Menores Né E as caixinhas Elas cabiam Quatro Né Aí eu coloquei Quatro Alfajor E coloquei Um Essas Craft Pequenininha Tá vendo Cabia quatro Assim E colocava um lacinho E vendia por doze Doze Treze Quinze reais Mas as coisas subiram Né gente Do ano passado Pra esse ano Praticamente Muita coisa Subiu Muito Então assim Eu não sei Se eu conseguiria Vender por esse valor Mas Eu Quando eu vendia Muito Eu vendia Três por dez Eu vou te falar a verdade Ah Nauana É Não é natal Eu quero vender Sem caixinha Que que eu fazia Gente Deixa eu pegar Pra vocês A embalagem Pode fazer Com pasta De leite Ninho A decoração Olha Eu A pasta de leite Pra mim Ela soa mais Não gente Mas assim Se for pra você fazer Gente Monta Esses personalizados Mais nos dias De entregar Tá Porque se for um negócio De um Até a pasta americana Mesma Ela começa a melar Né Eu usava muito Esse papel Aqui Olha aqui Pra vocês verem E tem um menorzinho Dele também Como que eu fazia Tem um menorzinho Aqui Pedro Pega pra mim Por favor Porque essa embalagem Aqui gente Não é cara Tá aí debaixo De tudo Vem no cantinho Achei Essa embalagem Aqui Ah na hora Eu não vou vender Na caixinha Eu quero vender Aí você tem que pensar Como é que você vai fazer Ó Tem ela menor Maior Essa daqui Gente Ó Cabe três Certinho Tá vendo Como é que eu fazia Ó Eu pegava Arrumava Porque a criança Ama Coração Então assim Quer ter outra Apresentação Coloca numa caixinha Coloca uma fita Que eles ficam lindos Ah Outra coisa Que vocês podem Tá fazendo também É Se você tiver habilidade Com glacê real Gente Fica lindo Fica lindo Fazer o papai noel De glacê real Tá Esse aqui é bem simples Mesmo Mas se fazer De glacê real Fica mais lindo E tem uma vantagem Seca Tá Fica sequinho Fica bem mais fácil Do que passa americana Então passa americana Ela pode estar melando Caso vocês Vocês estão compartilhando Aí gente Tá gostando Manda Manda coraçãozinho Aí pra gente Aqui ó Esses plásticos Aqui tá Ó Dá pra Se fosse pra vender A gente tinha que estar De lupa Não Não Marcar aqui Tá Uma mão só Né gente Eu grudei aqui Tudo Gente Vocês não riem de mim Não Tá Sabe por que O chocolate Aqui ficou Esse aqui Eu Eu fiz uma bagunça Vocês não tem noção Do que que eu fiz aqui Mas é mais ou menos assim Só pra vocês entenderem Pra ver a carinha Do papai noel Ó É porque Como aqui tá abafado O chocolate Começou a amolecer Tá vendo Aí você coloca Uma fitinha vermelha Fica lindo Fica show Tá vendo Deixa eu abrir Aqui a porta Esquentou Tranquilo gente Mais alguma dúvida Gente ó Quem não tem Sua arte Dá uma conferida Na da Cris Da Miguelita Vocês vão amar Vocês vão amar A Cris Ela faz muito trabalho Impecável Na área da confeitaria Ela não faz só pra confeitaria Mas ela faz Tudo que você imaginar Mas o foco dela É mais confeitaria Tá gente Gente eu já tem um tempo Eu já tenho um tempo que eu fiz a minha arte No Facebook também No Instagram Eu tô postando agora Vai lá conhecer Fatias No último congresso Eu tenho certeza que vocês vão amar Vai ser super rendável Se você quiser um brigadeiro ao leite Eu particularmente O 50% não fica nem muito doce Nem muito amargo O paladar da criança Fica bacana Tá É o que eu sugiro pra vocês Se vocês quiserem muito docinho As pessoas acham enjoativo doce Tá Mais alguma dúvida aí Pietra Não Tudo ok Dúvida gente Gostaram gente Manda bastante coraçãozinho Compartilha aí Alguma dúvida Na durabilidade Chocolate Dá pra fazer com nobre Dá gente Mas vai encarecer a receita E detalhe Vai ter que fazer a temperagem E outra coisa É Em lugares mais quentes Mesmo fazendo a temperagem Eles correm a gente derreter mais Tá Pode também fazer Mas se fazer a temperagem Hein Lindos Amei Muito bem explicado Adorando as dicas E outros Gente olha Muito obrigada Vocês estarem Aqui ó Agora vamos entrar em clima de Natal Que o Natal seja bem abençoado Cheio de alegria Dias né Pra vocês Criança né gente Todo mundo tá assim Com as crianças em casa O outro pequenininho tá ali Rodando Gente mas olha De coração Obrigada vocês Né Que participaram aqui comigo Esteve aqui com as dicas Espero que eu tenha contribuído Eu sei que Muita coisa boa Tá pra vir nesse congresso Tem muita gente preparando Muita coisa bacana pra vocês Não percam Mas olha De coração Eu quis compartilhar com vocês Uma coisa que eu vendi muito No meu Natal passado E eu desejo pra vocês Muita saúde Que Deus abençoe Cada um de vocês Na casa de vocês E que vocês Gente Que vocês brilhem Nesse Natal Né Que o mais importante Do Natal É o nascimento de Jesus Que nasça dentro da gente Né Esse amor Né Esse carinho Com o próximo E a gente Aproveitar esse Esse clima lindo de Natal Eu acredito Todo mundo ama Né Gente O clima de Natal Todo mundo em fogo Ó Olha aqui Ó Cadê Que alegria Jingle bell Jingle bell Bolo não Jingle bell Jingle bell Jingle bell Jingle bell Time Snowy And blowy A bruxa A bruxa A bruxa Now Jingle bell Has begun Jingle bell Jingle bell Jingle bell Walk Jingle bell Jingle bell Jingle bell